E no capítulo dessa sexta-feira, Januário chega à cabana, mas ele não encontra Esmeralda, só Rosário. Os dois discutem, ele começa a quebrar tudo e a empurra. Rosário cai no chão, bate a cabeça, perde os sentidos. Januário se desespera, pois acredita que ela está morta. Acreditando que Rosário está morta, Januário vai embora apressado. Rosário permanece imóvel no chão. José Armando encontra Esmeralda e Margarida saindo da igreja. Ele deixa Esmeralda perto da cabana, mas não acompanha a moça. Esmeralda não percebe que Rosário está caído no chão, mas ela estranha a desordem do local. Adria chega em casa e comenta com Florzinha que Fátima ouviu no estábulo com Graziella. Esmeralda encontra Rosário no chão e grita a desesperada por ajuda. Fátima discute com Graziella na frente de Branca, enquanto José Armando diz a Margarida que não vai desistir de Esmeralda. Fátima e Branca chegam e Branca comenta que Rodolfo já sabe que ele tem algo com Esmeralda. Jacinta diz a Manoela que as coisas estão pegando fogo na casa. Adriana chega e diz que quer falar com José Armando. Sabiá chega a cabana de Esmeralda. Esmeralda pede que ele ajude a colocar Rosário no quarto. Rodolfo discute com José Armando e ameaça deserdá-lo sem insistir no relacionamento com Esmeralda. Furioso com a atitude do pai, José Armando decide ir embora. Branca ouve a conversa e diz ao marido que se o filho for embora, não querá perdoá-lo. Graziella está em sua cama e pensa consigo que gostaria de ter a coragem para lutar por esse amor. Fátima chega para dizer que José Armando está no escritório conversando com Rodolfo. Fátima quer que eles discutem, para assim as coisas serem resolvidas. Graziella enfrenta a mãe e diz que tomara que seu tio aceite Esmeralda. Fátima se enfurece. Esmeralda pede a Sabiá que vá correndo até a casa de José Armando. Enquanto isso, Adri espera para falar com José Armando. Dionísio chega para saber o que ele quer com José Armando. Rodolfo não quer mais saber de José Armando em sua casa e que se ele quiser ficar com a caipira que fique. Branca se desespera e Fátima quer saber o que aconteceu. Rodolfo coloca a culpa em Esmeralda e não voltará atrás. Januário conta a Rodolfo o que fez na cabana de Esmeralda e diz que acha que matou o Rosário. José Armando arruma suas malas para ir embora. Branca tenta intervir e acaba desmaiando. Sabiá chega à fazenda. Ele diz a Manuela que precisa falar com José Armando. Mas Januário o expulsa. Branca está muito mal porque José Armando está indo embora. E Rodolfo culpa por sua mãe estar assim. Branca implora para que José Armando não vá embora e fique com ela. Lúcio vai até a cabana. E Esmeralda pede que ele salve Rosário. Graziella diz a José Armando que o admira por defender o amor que sente por Esmeralda. E que ela não seria capaz. Pois ela é uma covarde. Eles se abraçam. Fátima conversa com Rodolfo. Ela diz que tem um plano para acabar com o relacionamento de José Armando Esmeralda. E o aconselha a fingir que aceita o namoro do filho com a caipira. Rodolfo diz a Fátima que acha seu plano uma loucura. Lúcio presta socorro a Rosário. Ela recobre os sentidos, mas não reconhece Esmeralda e nem Lúcio. E volta a desmaiar. Lúcio percebe que com a morte dela, Esmeralda seria sua. Então ela espera ela adormecer. E tenta sufocar Rosário com um travesseiro. Flozinha chega. Lúcio disfarça. E a jovem nem percebe que salvou a vida de Rosário. O plano de Fátima é tirar Esmeralda do seu habitat natural que é o campo. E trazê-la para viver na fazenda. Só assim José Armando perceberá como é caipira sua amada. Rodolfo concorda com o plano. Rodolfo então volta a procurar Lúcio. O médico diz a Rodolfo que a pancada na cabeça de Rosário afetou sua capacidade de falar. E não é possível dizer o quanto vai demorar sua recuperação. Flozinha chega em casa e conta seu pai Adrien que entraram na casa de Rosário e quebraram tudo e que ainda deram uma pancada na cabeça de Rosário. Lúcio chega a cabana de Esmeralda e tenta mais uma vez acabar com a vida de Rosário. Ele tenta injetar nela uma droga fatal. Nesse momento chega José Armando e Lúcio mais uma vez é interrompido. Esconde a seringa. Os dois discutem e José Armando pede para Lúcio ir embora dali. Pois a partir de agora Rosário ficará sobre a sua responsabilidade e que ele cuidará de Esmeralda. E assim ficou pronto.